Galera, tá aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, mano, que é muito importante, compartilha nas suas redes sociais. E se você viu o que aconteceu com esse Omnitrix aí, o ciclo de vida dele, que isso aí que tá pulando mesmo? Assiste esse vídeo até o final, tá? Se você gosta do Ben 10, gosta do Omnitrix, coloca a hashtag Ben 10 aí nos comentários, hashtag Omnitrix também. Se você quer um salve, coloca a hashtag salve aí nos comentários que eu vou estar respondendo a todos vocês, eu tô dando um salve pra vocês. E se você já deixou o like nesse vídeo, coloca a hashtag like aí nos comentários também, tudo que você faz nesse vídeo, comenta aí, beleza? Que é muito importante, aproveita e segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela, ele tá na descrição, passa no canal do cara que fez Omnitrix aí, que é o Brian, o canal dele tá na descrição. Meu Deus do céu, ele já tá louco, ele tá... Minha linda. Meu Deus, o cara é doente, gente, tá? Mas, gente, agora, fiquem com o vídeo aí, deixa o seu like e é nóis! Ah, e se inscreve no canal, marca o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo, tá? É nóis! Ai, caraca, nossa, eu não aguento mais, já andei tanto nessa floresta e eu não encontro nada pra mim. Sei lá, comer, pra mim, caçar aí, eu também, né? Eu sou, eu sou perdido, meu Deus do céu, senhora, meu Deus do céu. Olha, tem uma casa aqui. Será que tem gente que mora na floresta? Enquanto eu tô tentando sair disso aqui, alguém, alguém vai morar na floresta. Ah, mano, tá brincando com a minha cara. Deve tá, não, tá zoando aqui, hein, cara? Meu Deus do céu, tá, eu vou, eu vou entrar. Será que tem alguém aqui? Deixa eu ver. Tem um baú aqui. Peraí. Eu lembro de alguma coisa relacionada a baú em casa no meio do... Peraí. Já... Era aquele bagulho de ciclo de vida que tinha. Mas será que é isso? Fazia um tempo que nisso não aparecia. Tá, deixa eu ver. É, é, tem um livro. Tem um livro, tá tudo sendo igual, praticamente. Tá, nem, nem, meu Deus do céu. Tá, ferrou. Deixa eu pegar esse livro, nossa, tô vendo cachorro lá, tem cachorro no meio desse mato. Meu Deus, até os cachorros aí no mato. Meu, tá, tá, eu vou ler esse livro. Neste caso está o bebê. Eu falei que era ciclo... Falei que era ciclo de vida. Meu Deus, eu não aguento mais esses bagulhos. É como viver dentro de uma estátua gigante que eu encontro. É ciclo de vida. Meu Deus do céu, minha vida é portal. Esses ciclos. É como viver, é invocar. Minha vida é toda louca. Meu Deus do céu, tá. Nesta casa está o bebê Omnitrix. Omnitrix no relógio. Do Ben Bag. Ih, o bagulho criou a vida agora. Virou o bebê. Ele tem o ciclo de vida muito avançado. Cuide bem dele. E quem vai me cuidar do inimigo pra me cuidar do relógio? É piada, né? É piada mesmo. Nossa, não, é brincadeira com a minha cara. Tá, eu vou, eu tenho que cuidar, né? É porque eu lembro que no final eles acabam morrendo. Mas, eles sempre ficam felizes. Eu tenho que deixar eles sempre felizes. Esses bebês Omnitrix. Omnitrix não. Já falou outro bebê. Mas, um Omnitrix? Como é que eu vou cuidar de um relógio? Vou deixar um relógio feliz? Será que você coloca ele no braço do Ben 10 de novo? Tá, não sei. Vou, vou, vou ver se eu acho que é o que eu acho. Cadê? É isso aqui, é? Não. Meu Deus do céu, alguém morreu aqui. Isso não dá pra deixar um bebê? Olha o que ele tá aqui. Meu Deus. Eu tô vendo alguma coisa. Olha o tamanho do bagulho. Tá becidando a minha cara. O bagulho é minúsculo. E agora, como que eu vou falar com o Beep e o Omnitrix? É, Omnitrix? Oi. Oi. Quem não fala? Nem mexe. Ou. Ou. Ah, olha isso aqui. Ele nem faz nem com o cuidado da... Credo, como você é. Eu poderia, sei lá, né? Falar assim, alguma coisa. Oi. Meu Deus, é tão pequenininho. Ai, ele tá se mexendo. Meu Deus do céu. Ô, ô, ô. Ô, meu Deus. Ele não... Gente. Tá ficando com raiva? É sério? Será que se eu dar comida pra ele, ele fala? Não. Sai não. Meu Deus, mas é que ele vai. Ai, volta. 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 Fica. Fica aqui. Eu vou dar comida pra ele. Dá bolo. Comida. Só foi falar em comida que a desgraça falou. Bolo. Come bolo. 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 Empolgou, né? Coma agora. Meu Deus, parece um cachorro. Sai, mãe. Tá. E agora? Tá, deixa eu subir. Eu consigo voar mesmo, né? Deixa eu... E agora? Pra eu fazer esse bebê... Cadê? 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 Ah, que bolinho gostei. Ele tá gostando. Então, de comer... Já viu como o Minutrix gosta de cuidar a terra, pelo menos. Come terra agora. Vai, sobe. Sobe, bebê. Sobe. Sobe logo. Depois eu dou mais. Vai. Eu quero meu bolo. Sobe logo. Eu não gosto de você. Eu também não gosto de você, não. Mas fazer o que, né? Bolho. Bolho. Eu quero o bolo. Eu dou. Se você subir e voltar lá pra cima, eu dou bolo. Ó, deu muito bolo. Eu tenho muito. Vai. Bolo. Vai. Boa, filhote de crescredo. Filhote de desgraça. Tá. Toma aí, ó. Fica. Eu quero o bolo. Aqui, ó. Meu Deus, ele é movido a bolo. Come aí, desgraça. Comeu? Aí, ó. Meu Deus. Ele é viciado em bolo, gente. Agora eu vou... Já sei como cuidar do bebê. Mete bolo na vida dele. Que é que é nóis. Mete bolo. Esse é um bolinho muito hoje. Você cresceu um pouco. Boa, tá crescendo? Não, você tá crescendo. Eu tô hoje. O bolo maior. Ah, você tá falando direito agora. Você tá evoluindo. Oxe, ficou o dia do nada. Tá passando rápido mesmo. Tá aqui, hein. Eu virei. E virou. Tá. Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Eu quero brincar. Brincar? Vem cá, vem cá, então. Vem cá, ô. Minitrix. Vem cá. Por que você não tá no braço do Ben 10? Eu vou voar. Eu vou voar. Muito. Que isso? Eu vou lhe treinar. Eu vou lhe dar um... Meu Deus, eu vim dar brinquete pra esse menino. Agora arruma o brinqueiro, vai. Nossa, tem arma aqui. Arma não pode dar pra ele. Não, eu não vou dar brinquete. Me puxando, por que você me puxando? Toma aqui, ó. Vem cá. Não, eu entro. Vem cá. Ó. Vai jogar Minecraft. Uau. Vai jogar Minecraft agora. Vai. Pera. Meu Deus, pera aí. Sai. É porque você é crepe pequeno. Não consigo ver não. Tô qualquer monitor. Pera. Aí, ó. Joga Minecraft agora. Vai, fica feliz. O que é Minecraft? É, é. Meu Deus, ele não sabe o que é Minecraft. Ah, esqueci que você é um alien. Um relógio. Tá. Você deveria ser uma inteligência. Você consegue transformar em vários... Transformar alguém em vários... Eu acho que você não consegue... É... Sabe o que é Minecraft. Você é estranho. Meu Deus. Você é... O que? Aham, eu entendi. Você é... Mas você sabe como tá dobrando, meu Deus. Você deve saber. Você é um sistema... Tecnologia. Tecnologia. Eu quero podo. Eu quero podo. Mais podo. Mais podo. Meu Deus, você só come. Percebeu isso? Toma aqui, ó. Do lado aqui, ó. Toma. Isso aí, aqui tá o melhor. Vem cá. Isso aqui, ó. Come isso aqui. Meu Deus do céu. Você saber, você vê que você só come? Não tem diferença que cresce rápido. Meu Deus do céu. Legal não, você vai respeitando aí, tá? Você presta atenção em mim, porque... Eu que comando aqui, tá? Não vem com um negócio de legal. Eu fiquei no consolo, tá? De noite. Pira aí, deixa eu ficar de noite. Eu não me importo se ficar de noite, não. Eu quero que eu fique de noite. Mano, eu tenho bolo, então eu vou comer bolo. Bolo! Tá, não quer outra coisa, não. Eu quero perfume. Pra você ficar cheirosão, ó. Pra conquistar as crushes. Isso aqui não é perfume. Isso aqui eu vou matar. Isso aqui você chama de óculos. Seribonucleico. Meu Deus, ele é louco, gente. Dióxido é de ribonucleico. Meu Deus do céu, essa criança louca. Ele tem demência. Ai, que bota, que bota. Ué, você tá adulto. Você continua comendo bolo, você. Eu tô adulto. Você tá adulto. Eu não tô adulto. A sua voz é chata, hein? Tô com... Mas... 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 O que é? Nada. O que foi? Nossa, eu... Brincadeira. Deixa eu olhar pra você. Meu Deus do céu. Mas é bolo. Você percebeu que você cresceu a sua vida toda comendo bolo. Você quer que eu tenha outra coisa, não? É sério. Deixa eu ver. Tem batata. Batata. Não, não tem batata. Eu acho. Eu quero tudo. Hum... Tem um mel. Queijo. Meio. Peraí, peraí. Ó. Que lindo. Mas eu não gosto de tudo. Mel. Mel. Não gosto de molho de mel. Hum... Meu Deus do céu. Batata. 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 Bala. Batata. Batata. Batata, fala. É, eu vou te dar uma comida pra vocês se você já tá adulto. Você deveria, sei lá, tá se treinando pra vida. Batata, bala. Panqueca. Não, nem panqueca não, cara. Tem um pernil aqui, ó. Serve? Pernil, perna. Perna de grilo, cadê? Não, não. Não é perna de grilo, não. É pernil mesmo. E não dá pra colocar aqui, não. Porque daí. Tem que fazer uma estrutura aqui, sabe? Aqui, ó. Mete lá a boca no pernil aí. Mete a boca no pernil aí. Tem uma frigideira também, ó. Tem uma frigideira. Meu Deus do céu. Com bacon aí, ó. É, tem um pernil assado. Ai, eu quero mais mel. Meu Deus do céu. Eu vou matar você dando com medo. Acaba que você tá morrendo aí. Eu não sei por que foi. Mas eu sempre sei. Você vai sempre... Esquece. Batatas. Tudo muito bom. Você percebeu que você tá... Até tá bom se você parar de comer. Para. Min... 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 Et... Et... Sim, isso aí. Não sei. Peraí, quem é você? Pirineu. Você não sabe pior aí. Não. Peraí. Já tá ficando velho. Não. Velho. Peraí você. Seu babaca. Ele já tá ficando velho. É isso que você sabe. Não. Ele vai morrer. Sai daqui. Você tá belitando. Você tá belitando. Sai. Ele vai morrer. Sai. Eu já queria um rango. Sai, eu não vou te voltar. Calma. Eu cuidei vocês. Eu tenho que me respeitar. Mentira. O que eu não te vi foi a comida. Se eu fosse pela comida, eu não teria que... É muita grosseria. Eu cuidei... Cadê ele? Meu Deus do céu. Ele some. Socorro. 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 Ai. Pera. Eu tô com muita dor. Eu tô com muita dor. Você tá... Você tá aí. Meu Deus. Pera. Ai. Eu bati em você. É porque você é todo verde. Eu me confundo. Deita aí. Vai. Peraí. Eu tenho que sentar um pouco. Senta, deita. Sei lá. Fala o que você quiser. Eu não sei quando é que você tá deitado. Ah. Você tá deitado agora. Não. Tô sentado. Seu cego. Sei lá. Eu sei qual. Você é plano. Isso é um relógio. Eu vou te deitar. Eu vou me deitar. Socorro. Mas você tá... Será que você tá bem? Não. Ô Matrix. Ele não tá falando comigo. Ele morreu. Ele desativou, né? Pelo menos que morrer é essa direção. Que é um relógio. Mas ele desativou e... Eu tô acostumado já com ele. Tá. Eu tenho uma ideia. Eu vou enterrá-lo. Vamos colocar ele aqui. Deixa eu ver. E agora perder sim. Cai. Eita desativado. Cadê ele? E eu acho que quebrou, hein? Ah, dane-se. Ô relógio só mesmo. Tô nem aí. Falou. Vou nadar mesmo. Vou... Nossa. Tomar um rolê.